Fala pessoal, vamos dar uma olhada então no Bitcoin, vou mostrar para vocês as regiões importantes para a gente ficar atento aqui agora no curto prazo, vamos dar uma olhada onde está aqui a liquidez para o Bitcoin, esse gráfico eu tenho mostrado bastante aqui no meu canal, eu acho bem importante vocês ficarem de olho nisso aqui, vou mostrar esses dois gráficos aqui para vocês, e também vamos olhar aqui as suportes importantes aqui do Open Interest. Então, bora lá para o vídeo de hoje. Então vamos lá pessoal, vamos dar uma olhada aqui então no Bitcoin, ver o que está acontecendo aqui agora, o que a gente pode esperar, não se esqueçam de deixar aquele like para apoiar, é bem importante mesmo aqui para cada vez mais fazer conteúdos para vocês aí, tá galera? Então galera, é o seguinte, o Bitcoin está aqui agora na região importante resistência, lutando nessa região 1545, que a gente não consegue romper, não é para minha surpresa que a gente não está aqui agora nesse momento rompendo, tá galera? A gente está em definição ainda aí com os mercados, SP500, enfim, que está aqui ainda bastante volatilidade, vai ou não vai, está algo aqui bem interessante, acompanha também, SP500 está fazendo algo bem parecido com o que o Bitcoin também está fazendo, tá galera? Então para mim, enquanto a SP500 aqui, na minha opinião, não conseguia aqui pegar força, eu embalo aqui rompendo essas regiões aqui próximos dos 4.400 pontos aqui, acho que vai ficar difícil também para o Bitcoin seguir, tá? Então o Bitcoin também está esperando aí um pouco dessa, da reação da SP500, tá? Eu acho que é um fator importante, lembrando que no dia 16 a gente vai ter uma reunião importante aí do Fed, né? Para definição das taxas de juros, tá? Eu vou acompanhar aqui, provavelmente no canal vou fazer de novo aquela transmissão que eu fiz da última vez, tá? Para a gente acompanhar juntos, que acho que vai ser muito importante mesmo, tá galera? Então para o Bitcoin aqui agora é o seguinte, ó, essa região importantíssima que a gente está aqui tentando romper, tá? Eu acho que é importante também acompanhar aqui no curto prazo o seguinte, ó galera, isso aqui é interessante também, mas eu não estou muito botando fé, a gente tem aqui uma região que antes aqui o Bitcoin tentou romper, ó, né? E não conseguiu, agora aqui a gente rompeu e está formando um suporte aqui nessa linha de tendência, tá? Então algo que é, é bom a gente ficar atento aqui, tá? Então se você quiser aí realmente, tiver mais bullying que o Bitcoin, quiser aí realmente fazer uma exposição aqui pequena nessa região, acho que é interessante, tá? Mas eu honestamente, galera, o que eu estou olhando aqui agora é o seguinte, ó, regiões de Fibonacci, tá? Dessa subida aqui, dessa subida que a gente fez com o Bitcoin, então fundo até o topo aqui, ó, essas regiões aqui até a próxima região dos 40 mil dólares, tá? Regiões importantes que eu considero que seriam regiões interessantes para a gente se expor aqui no Bitcoin, dos 42 mil dólares até os 40 mil dólares, aqui são regiões que eu estou de olho, tá? Inclusive confluência aqui com o CPR mensal, as linhas centrais aqui, dos pivôs centrais, ó, estão exatamente em cima, tá? Dessas linhas aqui, ó, do Fibonacci, tá bom? Como você sabe muito bem, eu já mostrei para vocês que essas regiões aqui, quando elas, quando a gente consegue romper para cima, pessoal, acima das regiões aqui, a gente consegue depois formar um suporte nessas linhas aqui também, tá? Então, o CPR, como ele acaba virando aqui também uma certa resistência para o preço, né? Quando a gente não consegue aqui, por exemplo, ó, aqui, por exemplo, a gente acabou vindo resistência, ó, resistência, resistência, quando a gente consegue romper e fazer um suporte acima dele aqui, a coisa fica interessante, tá? Para o Bitcoin. Agora aqui, de novo, a gente rompeu para baixo e virou resistência, né? A gente não estava conseguindo romper, rompemos de novo aqui. O mercado, obviamente, está bem, né, picotado aí devido a essas, né, shopping aí, expressão em inglês, né? Quando o mercado está com muita volatilidade devido a fatores externos aí, como a guerra, né? Então, realmente, isso gera aí um, algo que a gente consegue muito prever para onde o preço vai ir. Mas é que agora, galera, tá? E, realmente, estou aqui de olho nessas regiões aqui, né? Para tentar acumular até a região dos 40 mil dólares, com o stop aqui, provavelmente, nessas regiões aqui, abaixo dos 37, tá, galera? Aqui, realmente, uma região interessante para botar o stop, tá? E dessas acumulações que a gente faz aqui, tá? É o que eu estou, gostaria de fazer para o Bitcoin, se ele der a oportunidade de buscar essas regiões aqui, com liquidação aí também dos longs, né? Vai ser, realmente, na minha opinião, uma oportunidade muito boa, tá? Então, galera, por que que isso aqui também, essa região é importante? Vou mostrar para vocês esse gráfico aqui, ó, da, aqui da BitMEX, tá? Que a gente pode ver regiões aqui de zonas de liquidação, aqui, pools de liquidação, olha só esse gráfico aqui da Highblock Capital. Aliás, quem não criou uma conta Highblock Capital aqui para acompanhar os indicadores aqui, vale muito a pena, né? Se você é um trader aí e quiser ver esses gráficos aqui, tá? Highblock Capital.com, aqui, vou deixar o link aqui abaixo na descrição aqui do meu vídeo, tá? Você, usando o link aqui do canal, você ganha um mês gratuito, tá? Então, você, vou fazer um plano aqui de assinatura de um ano, você ganha um mês gratuito com o link aqui do meu canal. E é uma plataforma que está crescendo muito aqui, tá? Com vários indicadores interessantes, tem me ajudado bastante a tomar decisões aqui, tá, pessoal? Porque a gente fica um pouco no escuro, não sabe que as baleias lá aqui, que as corretoras estão vendo aqui, a gente consegue ver de forma mais clara, tá? Então, assim, a gente pode ver aqui, por exemplo, o preço tinha liquidez abaixo aqui antes, quando o preço estava aqui na região dos 45 mil dólares, tinha mais liquidez aqui embaixo, o preço foi lá, pegasse a liquidez, essa liquidez aqui embaixo, formamos liquidez acima, o preço foi lá e buscou exatamente a liquidez aqui em cima. A gente pode acompanhar aqui, esse gráfico aqui é perfeito, é incrível isso aqui, tá? Então, a gente pode ver que aqui a gente tinha bastante liquidez aqui dos longs aqui embaixo, nessa região, tá? Se eu consigo desenhar aqui, tá aqui, ó. Então, o preço foi lá buscar essa liquidez, daí formamos liquidez acima, do pessoal shortando, e o preço foi lá, buscou essa liquidez exatamente na região que tinha liquidez aqui, ó. Isso aqui estava desenhado antes, tá, galera? Isso aqui estava desenhado antes nesse gráfico, e aqui mostra como o preço foi exatamente caçar essa liquidez aqui na faixa dos 45 mil dólares. Agora, nesse momento, a gente tem mais liquidez aqui abaixo, tá? Aqui nesse gráfico a gente pode ver, até essa região aqui, ó, dos 38 mil 900 dólares, a gente tem bastante liquidez abaixo, que o preço poderia vir buscar. Inclusive, nesse outro gráfico aqui, ó, esse gráfico aqui mostra também, que é um gráfico bem parecido, mostra que a gente também tem aqui liquidez, mais liquidez abaixo, tá? Então, esse aqui é o da Binance, esse aqui é o gráfico da Binance, mostrando que a gente tem aqui, ó, esse delta aqui mostrando que a liquidez tá abaixo aqui pro Bitcoin, até essa faixa aqui próxima aí, né? Tem bastante liquidez na próxima região aqui dos 38 mil dólares pro Bitcoin ir lá buscar, tá? Então, galera, é bom vocês ficarem importantes, tomarem cuidado aí, né? Pra não se expor muito nessa região que o Bitcoin tá, a gente tá esticado. Eu acharia interessante avaliar a exposição. Então, obviamente, não é pra esperar o Bitcoin ir lá buscar os 38, 39, tá, galera? Mas eu acho que na região ali dos 41, tá? Próximos 40 mil dólares pode ser uma região, até os 42 pode ser a região pra gente começar a se expor aí mais, tá? Com o stop aí abaixo da região dos 37, tá? Eu acho que é interessante. Até porque aqui eu ia mostrar pra vocês também o Open Interest, ó. Aqui o Open Interest, aqui é o perfil de Open Interest, né? Do último trimestre aqui, tá bom? A gente pode ver que essa região aqui, ó, a região dos 41.5 aqui, mais ou menos, a gente tem um suporte muito forte, um volume aqui, né, de abertura de contratos aqui muito grande essa região dos 41.500 dólares, tá? Então, aqui na verdade é a região dos 41.6, ó. Se a gente voltar no gráfico, inclusive, aqui no gráfico do Bitcoin, a gente pode ver que essa região dos 41.6, vamos desenhar uma linha aqui pra gente dar uma olhada, tá? Deixa eu botar aqui essa linha, então. Ficar mais fácil da gente poder enxergar isso aqui. Vou botar uma linha horizontal, vou botar aqui o preço nos 41.600 dólares pra gente ver uma olhada se faz sentido aqui também no gráfico, tá? Então, 41.600, tá aqui a linha, a gente pode ver, ó, exatamente aqui, ó, tá? Então, essa região, né, praticamente aí a gente tem uma região importante aí de suporte pro preço. Então, aqui nessa região a gente pode ter uma puridade muito boa do preço voltar aqui e a gente se expor mais, tá, galera? Obviamente, se a gente perder essa região aqui, né, se a gente perder essa região, pra onde a gente poderia ir aqui, ó, seria a faixa aqui próxima dos 37, ó. Aqui nos 37.000 dólares a gente também tem um suporte interessante, né, do preço. O preço, obviamente, daí, essa região aqui, pessoal, com o stop bem curto, a gente pode se posicionar, né, de forma mais pesada, na minha opinião, se o preço voltar aqui, tá? Então, aqui na região do 37, daí, no caso, voltando aqui pro gráfico, ó, a gente poderia tentar fazer compras aqui, né, nessas regiões, né, botando o stop aqui mais abaixo ou até mesmo aqui nesse último fundo, ó. Que, inclusive, a gente tem um volume muito bom aqui, ó, tá? Então, daí, aqui nessa região, se a gente fizer compras aqui, né, a gente pode avaliar de estopar aqui nessa região abaixo dos 34, tá? Daí vai muito a questão do risco retorno, pessoal. Se vocês comprarem, quanto mais baixo vocês comprarem aqui, vocês podem ajustar o top loss, né? Aqui, por exemplo, compras dos 42, eu estoparia aqui, por exemplo, na região dos 37, né? E se eu conseguir se avaliar que vale a pena aqui comprar, obviamente, o mercado é bastante dinâmico. Quando voltar aqui e chegar nessa região, eu vou atualizar vocês, tá? Então, não se esqueçam aí de se inscrever no canal, ativar as notificações, é bem importante, né, pra vocês não perderem a novidade aqui do que eu tô de olho, porque é o mercado que eu tô falando aqui hoje pra vocês, quando o preço chegar aqui, a coisa pode mudar o cenário, tá, galera? Então, é importante vocês ficarem atentos aí, né, pra quando eu fazer o update dessa análise aqui, né, quando o preço chegar aqui e se ele chegar, né? Então, regiões aqui dos 42, acumulação com o stop aqui dos 47 e se a gente conseguir comprar, por exemplo, essas regiões aqui dos 37, a gente, mais pesado, a gente pode tentar estopar essa compra aqui abaixo aqui dos 34, tá, galera? Mas aí eu acho que essa região aqui abaixo dos 36, aqui dos 36.500, ó, nesses últimos fundos aqui, eu acho que, na minha opinião, já também já pode ser um stop interessante. A gente tem, inclusive aqui, ó, também fundos importantes aqui na região dos 36.000 dólares. Então, abaixo dos 36 aqui pode ser, talvez, um stop técnico interessante aí que a gente pode tentar colocar, tá, galera? Então, em relação ao Bitcoin que eu tenho pra vocês é isso, tá, esses gráficos que eu quis mostrar pra vocês. Vai depender muito das pequenas também, galera. Lembrando aí, no dia 16 a gente vai ter essa reunião do Fed, que é bem importante a gente ficar atento. Acompanhe também o índice do dólar que tá aí também pegando uma força, né, tá, tá, pegando um embalo aqui também, pra mim é importante ver isso aqui, como tá se desenvolvendo, né, mas essa região que o índice do dólar tá aqui, ele tá lutando aqui há bastante tempo já, é uma região de resistência também, tá, então é bom a gente acompanhar. Espero que vocês tenham gostado aí, tá, eu tô realmente, tá corrido aqui pra mim, eu tenho uma reunião aqui agora, exatamente agora mesmo nesse momento aqui, 6 horas da tarde aqui em Bangkok, tá, mas eu volto amanhã aí com mais updates aí pro Bitcoin pra vocês, beleza, galera? Então espero que vocês gostaram, se gostaram aí, deixa aquele like pra apoiar, é bem importante e a gente se vê aí amanhã. Um abraço!